É um vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Digo Bitch, só Mandelão, só Mandelão, só Mandelão Atenção piranhada, Didi Teteu tá Se tiver solteira, eu faço o meu papel Se tiver solteira, eu faço o meu papel Pula a parte do casamento e vamos pra lua de mel Pula a parte do casamento e vamos pra lua de mel Minas só por cento é crel, é crel, é crel, é crel Minas só por cento é crel, é crel, é crel, é crel Pula a parte do casamento e vamos pra lua de mel Pula a parte do casamento e vamos pra lua de mel Se tiver solteira, eu faço o meu papel Se tiver solteira, eu faço o meu papel Pula a parte do casamento e vamos pra lua de mel Pula a parte do casamento e vamos pra lua de mel Ninguém te compete, só material, só material, só material Atenção piraiada, de dita e pinta Dixixixi, vira, mas não copia, ó, opa Dixixi, vira, mas não copia, ó, opa